Fala povo, hoje nós vamos usar mais um tutorial da Godot, e dessa vez eu vou dar mais dicas para exportar meshes do Blender para Godot. Primeiro vamos ao Blender. A Godot nos oferece alguns recursos de importação interessantes. Esse primeiro método aqui, eu vou usar esse Wavefront aqui, esse formato .obj, é um formato bem conhecido em vários softwares de 3D, ele exporta bastante dados, vocês tem aqui opções de aplicar os modificadores, incluir o Edges, que geralmente eu tiro, exportar as normais, eu vou ativar a Certedion Only aqui, que vai exportar apenas a Suzane. Incluir as OVs, o White Materials, geralmente eu desligo, porque ele vai salvar um arquivo .mtl na pasta que está salvando a malha. Esse aqui também é um costume de se habilitar, o Up, você sempre deixa no Y, é a função DoubleDot. Só vale uma pasta qualquer, Suzane.obj. Esse método tem algumas desvantagens, ele, por exemplo, não vai exportar para nós a segunda malha UV. Imagina que aqui temos os grupos UVs, o UV que é a primeira camada de UVs, eu posso ter uma segunda. Para a Godot é o UV2. Eu posso mapear ela de uma forma diferente. E esses dados não são exportados nos Objects. Vamos agora para a Godot. Vamos agora para a Godot. Então, nós temos aqui, Import, 3D Mesh, selecionamos ele. Esta aqui é a Suzane. Vamos fazer destino. Vamos fazer aqui uma faixinha temporária. Deixar isso tudo agritado. As vezes é bom você revertar o normal também, caso o modelo não venha com essa informação gerada. E dou o Import. Vou inserir ele na cena. Aqui é o meu terreno. E é um novo Node. Mesh, Distância. Vamos me enralo. Esse Node tem a propriedade Mesh, que eu vou naquela pasta. E carregar a Suzane. E carregar a Suzane. Na opção, na opção, na opção de membro Mesh, e criar armário de polisão. Agora, a outra opção. E temos aqui. Serve o nome Suzane. Eu vou querer que ela leve a polisão dela. Que ela leve ao V2, tudo certinho. Para a Godot, ela tem um recurso. Eu posso vir aqui no Nome do Objeto. Esse menu aqui no Glender. Aqui, no Nome. E colocar. Sinal de menos, vou separar. Cool. E isso, na hora de exportar, para Godot informará que ele vai gerar a colisão desse Mesh, baseada na própria malha. Agora, ao invés de usar o Wavefront, eu vou usar esse addon do Blender aqui, o Bader Collider Spotter. Já está instalado. Bader Collider. E vou lá, naquela pasta. Zanskin.di. E vou no Sport. Não, não. Eu vou exportar apenas o Mesh. Você pode ativar também outras opções interessantes. Eu gosto do Triangulate. Não vou precisar copiar imagens. Essa opção vai se ativa quando quer que eu copie imagens das quais elas estiverem para junto da cena colada. Export Animation. Eu não tenho uma animação no caso. E vou exportar. Vou botar para Godot. Agora, vou no menu Import de novo. Em vez de usar o 3D Mesh, eu vim aqui para ser Scan. Esse addon do Blender foi feito para exportar cenas inteiras. Vou lá na pasta. Suzane Skin. Eu vou contar de novo a minha pasta temporária. Tem uns pauzinhos aqui nessa última versão do Godot. Eu vou deixar isso tudo aqui habilitado. Algumas informações importantes aqui de textura. Ele já importa fazendo algumas correções na imagem. O Pixel Alpha. Se você tiver uma textura como um ampliamento do Normal Map. Ele automaticamente vai converter as coordenadas do Normal Map para dentro do Godot. E eu vou dar um Import e Open. Como eu mencionei, usando aquela palavra-chave Go ali, ele gerou a colisão sem precisar ter entrado no menu aqui em cima. Exportou o Animation Player, que não tem função nesse objeto. E ele sempre vai exportar a cena com o Spatial como base da cena. Eu vou salvar. Vou pegar ele com um fisco alto. Só que aqui, ao invés de eu pegar o novo Node, eu vou usar o sinal de mais. E como eu mencionei, foi exportado com isso. Com ele todas as informações adicionais, como o segundo V, animações, cores de Vertex. Eu gosto de pintar alguns Vertex para poder usar isso nos Shaders. No entanto, toda vez que você exportar um objeto simples assim, ele vai gerar uma cena inteira. A outra alternativa que eu uso é essa daqui. Vou pegar outro objeto aqui. Eu vou exportar e subir reto da mesma forma que eu exportei o anterior. Eu vou pegar um pouco agem, como ele vai consolidar. Ele vai levar algo assim eaları Chair em seguida. são os objetos selecionados vou exportar volta aqui selecionar o nosso amiguinho dessa vez eu vou considerar que eu vou jogar de uma pasta temporária eu faço isso para as cenas por exemplo aqui em Scanes eu tenho uma pasta só para as cenas temporárias vou fazer isso agora, vou usar essa mesma pasta temporária import open agora eu quero que esse objeto vire uma malha que eu possa usar em qualquer momento na cena para ficar mais organizada sem eu ter que ficar inserindo muitas sub-cenas eu vou vir aqui no objeto mesh da cena importada aqui na opção mesh edit e eu vim aqui nesse disquinho e vou escolher qualquer outra pasta para ele dentro do meu projeto depois de fazer para os meus ressources eu tenho vários elementos exportados desta forma então são todos .mesh nearMesh e ele eu posso e ele eu posso inserir da mesma forma que eu inserir o primeiro mesh stents eu posso decidir se ele vai ter ou não colisão simplesmente colocando usando esse menu aqui para carregar e ele está no sanguinho essa forma de extrair o mesh da cena eu estou usando para todos os objetos eu vou ter clicações em cena por exemplo a grama ficou mais fácil ter ela como mesh do que como ter uma sub-cena isso ajuda também a poder usar recursos de geometria estática uma coisinha que eu quase esqueci deixa eu avisar é que quando eu exporto a malha desta forma eu tenho a opção de criar nela um material e esse material na hora que eu salvar essa malha ele vai estar disponível dentro do arquivo .mesh isso vale para todos os mesh todas essas árvores e plantas aqui são arquivos .mesh com o material já associado então é uma facilitação que a Godot tem para o nosso trabalho já temos um outro objeto aqui que é esse fórmio reparem que ele tem uma geometria um pouco mais densa algumas divisões e ele tem essa caixa em volta dele aqui que é nada mais que outra malha a visualização normal dela é essa e essa malha o nome dela é qualquer nome só que adicionei menos col only essa descrição aqui vai informar para a Godot que essa malha vai ser apenas um referente para ele criar colisão ao invés de ele usar a malha mais densa como informação de colisão ele usa a malha mais simples para poupar processamento que realmente seria um processamento isso é desnecessário você tentar calcular a colisão de um personagem com essa parte aqui do form então nós só precisamos que ele ache as bordas certinhas e que só com isso dá para fazer muita coisa sem consumir processamento o processo é exatamente o mesmo que quando não deixe ninguém selecionado aqui esporte na da cola e vai ser até de objetos e vou deixar tipo apenas active layers vai exportar malha esporte acho que eu sou vencedor sim aqui vou colocar ele a ver não sei se vocês venham alguns lixos no meio nós só tiramos não sei se vocês venham alguns lixos no meio não sei se vocês venham alguns lixos no meio mas mencionei ele sempre aqui no espacial nós se nomeamos de uma forma mais funcional no limite um player no preciso a informação de polisão está aqui então nesse caso compensa você usar a exportação de cena completa porque ele vai se dar algumas informações a mais como segunda malha e aquele animation se caso eu quisesse fazer essa portinha abrir salvei o botão de mais nasce as 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 Isso não é mais firme. E por fim, vamos exportar um objeto mais complexo, que é um personagem com animação e tudo mais. Esse arquivo não está 100% completo, ainda falta trabalhar nas texturas, o rig está com algumas falhas, mas já dá para estudarmos um pouco com ele. Repare que alguns desses bônus começam com o nome CTRL- Esse CTRL vai ser que nem o Poe anterior que eu descrevi, ele vai informar para o dot que na hora de exportar esses bônus, que são bônus de controle, eles devem ser excluídos. Para quem tem dúvidas, aqui na seção de importes 3D da Godot, nós temos a descrição de todos esses pequenos atalhos. Alguns deles são mais complexos, existem estruturais específicos. Mas aqui está a descrição deles todos. Então vamos exportar esse daqui. Para mais detalhes de exportação de personagem, eu havia preparado um vídeo só sobre isso, com algumas informações a mais. o básico. Mas o básico é isso. Mesh, você vai exportar também a armadura. Regulate, Tange Arrays que você pode deixar, Copy Mages eu não uso, os laser ativos apenas. Aqui a opção escolhe contra o bônus e a informação do CTRL que eu adicionei ali nos bônus. Sport Animation é importante aqui e All Actions. Registar o Bônus, o Bônus, o Bônus, o Bônus e o Bônus e o Bônus, o Bônus e o Bônus e o Bônus e o Bônus. Vamos clicar no Sport, assim o nome. Pronto. Exportou. Vamos voltar agora para Godot. Fez a Scan. Vamos lá selecioná-la. Ativa todas as informações. Vamos lembrar que dentro da pasta de sistema que está aquele arquivo DAI já tinha as imagens de texturas da Arpia. Então, tem a necessidade de usar o Copy Mages. E a Godot vai pegar todas essas imagens e já importar para dentro da pasta que está indo o arquivo de Senna. O que aconteceu é que... Naquele forno que tinha textura associada, ele já importou uma textura diretamente. Agora vou testar aqui em algum lugar desse mundarel de imagens. Voltamos a Godot. Ativado. Novo Map. Certo, certo. E... Import. Verbindung. Por favor. Contact wears cuidado como portos do mundo. Um... A 절�اغa da esposa da esposa da Mgia. Pode serramado inclusive, 元ense com existe, usa uma esposa da esposa da Serna de Minha. Apo beleza der citação da sua mãe. Amém. 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 E vou salvar. Vamos inserir a arpia. Vamos inserir a nossa cena. Vamos inserir a nossa cena. Estava pegando. Sempre um cheiro. Susana com as colisões. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro. E é isso, até a próxima.